Fala aí galera tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo de todas as notícias que rolaram no Fortaleza nesse dia 14 de maio de 2021 Dia véspera do clássico rei pelo campeonato cearense, a primeira notícia que a gente vai falar é sobre patrocínio O Fortaleza anunciou um novo patrocinador master, também vamos falar que o preparador físico que o Voivolda pediu já chega no PC E também vamos falar sobre contratações, de acordo com algumas informações do Fortaleza, negocia com os jogadores que disputam a Libertadores A gente vai falar tudo isso, comentar tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação do Fortaleza Deixa teu like também no vídeo que ajuda a gente demais Compartilha também um vídeo para os grupos de WhatsApp que você tem, compartilha para todo mundo e bora logo para o vídeo Vamos falar primeiramente que o Fortaleza anunciou nesta tarde desta sexta-feira, dia 14, o seu novo patrocinador master A loja de eletrodomésticos Zeny, fechou parceria com o Fortaleza por 5 temporadas, por 5 anos Os valores não foram divulgados, mas a gente pensa que é um valor muito alto, pois o presidente Marcelo Paes afirmou em vídeo que foi um dos maiores patrocínios do futebol cearense O anúncio oficial foi feito pelo próprio presidente, como eu falei, o Marcelo Paes que estava ao lado de representante da Zeny Então é um patrocínio que vem só somar para o Fortaleza Vamos falar também aqui que o Adriano Vacarim, não sei como se fala, o argentino, chegou ao PC e já integra a comissão de Voivoda O preparador físico argentino que se desligou da seleção peruana, chegou na capital na quinta-feira ontem, dia 13, por indicação do próprio Voivoda O preparador físico que foi indicado pelo Voivoda chegou nesta quinta-feira e já se juntou à comissão técnica do Fortaleza E a informação foi repassada pelo Miguel Júnior da rádio Povo CBN A espera dele era muito aguardada, porque muitos torcedores falavam que o Fortaleza não tinha preparo físico, essas coisas todas Então o Voivoda pediu ao Fortaleza para contratar esse novo preparador físico Vamos ver aí como se vai sair o time, claro que a gente não vai ter logo um preparo físico já de amanhã para amanhã para o clássico Mas no decorrer do tempo a gente vai vendo aí que os jogadores vão sim ficando mais preparados com o Adriano Vacarim Eu acho que é assim que pronuncia, não sei Mas vamos falar aqui da notícia principal do vídeo Saiu um portal aí que o Fortaleza negocia com os jogadores que disputam a Libertadores Já vou falando logo de início que nada é oficial aqui Nessa notícia aqui nada é oficial Depois da sua estreia do campeonato cearense, o Voivoda começa a se articular para reforçar o elenco do Fortaleza Juntamente com a diretoria O treinador já começa aí as conversas sobre as primeiras contratações Há alguns indícios que vão ser contratações sul-americanas, que disputam outros torneios Pois o Voivoda tem mais conhecimento sobre essa área E o futebol brasileiro já está bem escasso Os jogadores, porque já se transferiram para um clube, já se transferiram para outro Então está bem difícil mesmo E com o Voivoda a gente pode ter já um elo de opções Que ele mesmo pode indicar E o Fortaleza tentar a contratação Vou falando de início aqui que as novas contratações que o técnico Voivoda pedir Vai ser igual a contratação dele Vai ser muito difícil para a gente saber Porque vai ter total sigilo Total sigilo do Fortaleza Se alguma informação vazar ali A gente vai poder trazer aqui, porque foi vazada Mas o importante é a gente não prejudicar o clube Falando as contratações que o Fortaleza pode fazer Ou que poderiam vir Então a gente vai ter total sigilo Sobre as novas contratações do Fortaleza Espero que os torcedores também tenham total sigilo Mesmo com a informação divulgada Eu fico repassando muito Então a gente vai ficar aí no aguardo Eu acho que nessa semana Agora, antes do Clássico A gente não vai ter nenhuma contratação Nem no sábado, nem no domingo Mas a partir da próxima semana A gente vai ver alguns murmurinhos Como a gente fala no Twitter, no Instagram E bola pra frente Vamos ver aí o que é que o Voivoda vai inovar De contratações no Fortaleza Quem você contrataria? Qual posição você acha que deverá ter uma contratação? Fala aí nos comentários Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!